Passei uma noite preso dentro do container, partiu! Deixa o like aí então, molecada! Vamos pegar esses 10 mil likes agora, vambora! Deixa o like! Vem comigo! Vamos! Portei um carro nos Estados Unidos e eu trouxe ele aqui para o Brasil. É um carro avaliado em mais de 1 milhão de reais e é um carro do filme do Veloz Furiosos. Porém, os meus amigos acabaram roubando esse carro de mim para fazer uma trollagem. Só que essa trollagem já passou dos limites faz muito tempo, pois o carro faz meses que está preso dentro de um galpão com vários seguranças. E eu já tentei várias vezes recuperar esse carro de todos os jeitos e eu nunca consegui. Eu já usei robô, eu já me vesti igual eles, eu já tentei de tudo e eu não consegui recuperar esse meu carro até agora. Só que dessa vez eu me vesti de iFood, de entregador, né, meus amigos? E eu consegui adentrar dentro desse recanto com segurança máxima, alegando que eu era um entregador e que uma pizzaria teria enviado algumas pizzas para eles divulgarem e comerem de graça. Como é bom ser influencer, né? E deu muito certo, galera! Eu realmente consegui ter acesso total ao container, porque, mano, quem queria desconfiar do entregador, não é mesmo? Vou entrar agora quietinho. Vocês lembram o nome da pizzaria, chat? Era Pizza Fama. Fama Pizza. Tô entrando, tô entrando, tô entrando, deu certo. Mas tiver alguém aqui, acabou meu plano. Beleza, a mulher tá tudo lá. Top. Vai, 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 vem. Deixa eu tomar outro. E aqui, mano, isso aqui foi o mais difícil de todos. Foi segurar isso. Eu preciso de dois minutos, mano. Um. Ah, isso aqui é muito bom. Melhor que a serradeira. Dois. Ah, e vou mais um. Ai, não é que eu entrar no carro e ligar o carro já era. Foi, mano. Ai, foi. Ai. Passou esse barulho, mano. Beleza, eu vou abrir, mano. Ai, caralho, fodeu. Ai, caralho. Nossa senhora, parece que ele tá no meu cangote. Mano, é difícil isso aqui. Tô abrindo, mano. Galera, eu tô perto do carro. Eu tô do lado pra tomar a porta do carro. Ai, o carro tá aqui. Desfocada. Ai, caralho. Foi, galera. Ai. É agora. Na hora que eu consegui abrir a porta do container, na hora que eu ia ligar o carro e sair desse container, sair dessa prisão e eu consegui resgatar meu carro, eles acabaram me descobrindo e me trancaram dentro do container. Fudeu, viado. Ai, fudeu, 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 fudeu. Ai, meu Deus. Vem, calma. Sai daí, sai daí. Vem, Murat, de cá. O que que tá fazendo aqui, viado? Tô fudido. Prende ele, prende ele. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Vamos conversar, Bruno. Bruno, vamos conversar, pelo amor de Deus. O Renato, viado. Mentira. O Renato. Ele quer um motoboy, viado. Ai, fudeu, mano. Me prenderam. Ai, fudeu. Bruno. O que? Pelo amor de Deus, velho. O que? Vamos conversar. Conversar? Isso. O que que você quer conversar? Não, não, velho. Eu tenho gastrofobia, de verdade. Tá, mas pera aí. Gastrofobia? O que que você quer fazer? Não, não. É sério, mano. Como assim? O que que você tá fazendo aqui? Não, não, não. É sério. Motoboy? Fama pizza, irmão? Você acha que eu sou bobo? Eu desconfiei. O que ela faz? Ó, chama a galera lá em cima, lá. Fama pizza e parceria com pizza. Fama pizza e parceria com pizza. Vai sim, cara. Você queria o seu carro, né? Agora você tem ele aí, ó. Pega aí dentro. Fica com ele aí. Contra a cara. Contra a cara. Tchau. Fodeu, gente. Fodeu, gente. Nossa, não dá pra ver nada. Nossa, não dá pra ver nada. Nossa, não tá louco. Fodeu, gente. Fodeu muito. O que o presidente contém? O carro tá na minha frente, mas se eu ligar o carro, aí eu posso me intoxicar com os gases. Isso aí é verdade. Escapamento. E se eu tentar atravessar essa... Só se eu... Acelerando. Só se eu vim acelerando, tá ligado? Só se eu vim acelerando e bater, mas, mano, é mais fácil entortar o carro no meio do que atravessar essa porta aqui. Eric, fodeu, mano. Por que, mano? Aconteceu. Acabou de mandar mensagem. Me pegaram. Viado, e agora? O que a gente vai fazer, mano? Mano. O que a gente vai fazer agora? Porra, porra, não é desse lá? Mas e se os caras pegarem nós também? Nem como a gente vai salvar ele? Ah, viado, que merda. Eu tava entrando. Ah, fodeu, viado. 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 Ah, fodeu, viado, viado. Morrer. Oi. Vamos negociar. Vamos negociar, vamos. Vamos negociar. Seguinte, preste atenção, mano. Pode falar. Conta a lenda da árvore Conta a lenda da árvore pra gente Você já pode sair dirigindo seu carro agora Certeza? Certeza Você tá respirando? Você não morre, mano Você tá bem? Tô bem, mano, tô bem Tá, mas assim, conta a lenda pra nós Que eu juro que você pode pegar seu carro aí, ó E você pode vazar Eu vou pegar cada um que tá aí fora Eu vou arrebentar no pau, velho Vou arrebentar cada um Mercenário, dá um recado pra ele, Mercenário Fala muito, caca Como é que é que ele fala? Fala muito, peida Mulher gato? Mano, eu juro, você vai ficar a noite toda, mano O que você falou? Você vai ficar a noite toda aí Muito papo, peida mole Aí você mata eu, é isso que você quer? Matar eu? Então vai, mata, pai Vai, só vai, mata eu Eu morro, mas não conto Mata eu, é isso que você quer? Você tá me ameaçando, é isso? Não, não tô É o seguinte Mercenário Você e mais uns dois Olha essa mulher Tá doido, menina? Vai se não tem a coisa Vou pôr meu capacete, vai ser a melhor coisa Porque eles vão tentar me bater E os caras vão entrar aí dentro pra te pegar Vai lá, galera Pega ele Pega ele Abre aí Abre aí Abre aí e traz ele pra fora Traz ele pra fora Cerca aí, galera Cerca aí Tá saindo já Tá saindo já Tá saindo Isso Fecha a porta do container Dentro do octógrafo Coloca aí dentro do octógrafo, vai Dentro do octógrafo Coloca o mercenário Nós tínhamos acertado um valor, né, pai? Sério, mercenário? Não, tá ganhando? Não, não Vai ter acertado um valor, né, pai? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Deixa ele preso lá Deixa ele preso lá Deixa ele preso lá Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Agora que eu tô vendo Tipo assim Agora que eu tô dando uma bizoiada, chat Mudou muita coisa do container, mano Nossa Nossa, mudou muita coisa Meu Deus, velho Mudou mesmo, mano Mano, mudou muita coisa Olha tipo assim Como que tá a decoração daqui Nossa, mano A gente tinha acertado um valor, né, pai? Sério, mercenário? A gente tinha acertado um valor, né, pai? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Deixa ele preso lá Deixa ele preso lá Deixa ele preso lá Vamos lá Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Fodeu Fodeu demais, galera Acho a mesma coisa? Não, ô Maju Eu tô falando desse vídeo Pra como tá agora Vocês querem que eu desço lá? Depois de terminar esse vídeo aqui eu desço lá Tô preso Tá preso aqui agora com a gente Você tá preso com o exato Agora é a chance Agora é a chance de você contar a lenda Escutou? Vai contar ou não vai? Ou eu vou ter que apelar? Olha galera, cuidado aqui com ele Deixa ele parar aqui Ele põe pimenta naquela pizza lá Apoguei tudo lá Verdade Pimenta lá né Mano, era mexicana Real, não foi maldade Você sabe que eu gosto de todos aqui Eu sei o que eu mais gosto né De todos aqui, eu sei o que eu mais gosto Você sabe Não tem Mas eu comi a pizza Eu vou falar Eu mando você embora do Elite e contrato ele Não, eu sou fiel ao Bruno Então tá bom É isso aí Não, é por causa da pizza Você me afogou com a pizza Vou dar comércio Dá porque eu não comi Senão eu sei a minha Seguinte mano Agora é o seu fim É agora ou nunca Conta a lenda da árvore Agora você tá preso mano Você achou que ia dar certo Pizza, fama é pizza Nem existe Você achou que ia dar certo Seguinte mano Vou ter que apelar Ah não, esse capacete custa 8 mil? Irmão, tu tá falando com um cara Que tem um carro de 3 milhões Você foi, subi, vou Ficatinho Galera Vamos chamar ela Em 3, 2, 1 X X X X X X X X X Faz ele contar a lenda pra nós Aquele jeito A faca É o homem 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 Tá bom, tá bom, tá bom Ela tá aparecendo ali alguma coisa Eita, pega Ela morde Mulher louca E agora, viado O que nós faz Nossa, os caras estão batendo nele Os caras estão batendo nele Pega ele Pega ele Morde Morde ele Morde Vai, roça X X X X X X X Vai, X Pega ele Corta o Renato Vai, Jair Atenta Obrigado, moço Por ter me ensinado jiu-jitsu Mobiliza ele Mobiliza ele Mobiliza ele Mobiliza ele Mobiliza ele X Vem pra cá, X X X Calma, X X Ué, louca O que é isso? Vai dar um batalhão nela Vai apanhar Calma, calma, calma 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 O trenzinho do Mata Leão Ô, Muralha Vai, mata a X Vai, mata a X Vai, mata a X Vai, mercenário Vai, mercenário E a calça da X Tá saindo Vai, mercenário Segura ele Segura ele, Muralha Segura ele Vai, mata a X X Calma, calma 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 Vamos negociar Por favor Eu não vou contar, Bruno Você não vai contar? Não Vamos colocar ele lá dentro do container de louca, né? Vamos negociar, então Tá, vamos negociar Menos o container, velho Hã? Menos o diabo Respira, respira Respira Dá uma chá pra ele, levanta Calma Calma, calma Calma Pega o banco aí, pega o banco aí Eu juro que eu não quero te machucar Eu não quero te machucar Eu tinha fechado no valor Você tá cogoitando, né? É louco, filantra Senta aí, mano Senta aí, mano Senta aí Senta aí Eu não quero te machucar, mano Na moral Eu não quero Fica aí, como que você tá onde? Deixa eu comer aí Toma uma água Calma Não quero não Toma uma água aí, pai Vai que tem veneno Não tem, menino Veneno Na moral, mano Vou ser sincero Vai ter a lenda Eu sei que eu tô passando dos limites Mas, mano, esse é o único jeito Então eu quero que você conte a lenda pra nós agora, mano Porque você tá sozinho hoje O que mais que vai vir? Não, ninguém vai te bater Eu não quero vir A não ser que você queira Mas eu não quero Eu só quero que você conte a lenda Eu não quero te machucar Você entendeu? Conta a lenda, doida Ela tá... Vai, mano Conta Na moral Mano, é o seguinte Fala real Fechou Você vai contar? Vai, sim Você tá na usina? A usina? É A usina fez boca Não, a gente chama de usina Na usina Que a gente dá um soco na barriga Segura 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 Tira o bolo, tira o bolo Tira o bolo Troca Segura 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 pra ninguém. Aí eu vim pra pegar com ele, mano. Aí, então, a gente vem e faz o barco. Eu vim pra cá, eu tô falando, eu vou já trabalhar aqui. Pode, só acaba. Eu vim pra ele tá ali. Pode bater alguém amarrado? Pode. É só cara, velho. É que eu tô com o joelho machucado, mas senão ela ia cair pro bote, na moral. Pode, só acaba. Seguinte, galera, vamos acabar logo com isso. Inclusive, chat, eu já peguei e falei pra vocês sobre uma parada que realmente vai acontecer. O Bruno, ele vai ter que operar o joelho dele. Então, vocês vão ver, tipo assim, vai chegar uma hora que o Bruno, ele vai dar um tempo aí do YouTube. Ele precisa fazer uma cirurgia mesmo. Deu B.O. no joelho dele, mano. Solta o Renato. Isso, valeu, obrigado. Você vai contar a lenda, você? Ah, não, mano, pelo amor de Deus. Solta o Renato e coloca a lenda. Eu tenho que açofobia, Bruno, pelo amor de Deus. Pega, ajuda a namorada. Vamos lá, mano. Cadê aquele cara? Não, mano, pelo amor de Deus. Não, Bruno, viado, pelo amor de Deus. Não, sai de perto. Eu tenho que açofobia, viado. Não, não, não. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ficar a noite toda aí. Vai abrir ele. Cadê a luz dele? Até decidir contar. Abre aí, abre o portão, mano. Pensa, pensa. Pensa que eu tô sozinho, mano. Tá sozinho, certeza? Tô sozinho. Abre aí, galera, só uma perda dessa. Não, por favor. Tentei, tentei, tentei me defender, mas é muita gente, mas não tem como ganhar deles. Só que assim, tá foda, mano. Acho que já, já vou ficar sem oxigênio aqui dentro. Vou pegar um pouco de arma, mano. Tô fudido, gente. Eu vou ficar preso aqui. O carro tá aqui, mano. O carro tá aqui na minha frente, aqui, ó. E eu não posso fazer nada. Eu não sei o que fazer, gente. Eu vou ter que... Eu sou discutindo lá fora, eu vou ter que esperar a melhor hora, mano. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E o que deu, Eric? Mano, acabou de mandar uma foto. Dentro do container. Mano, tão dentro do container, mano. Colocou ela dentro do container, viado. E agora, viado? Agora fudeu. Agora fudeu, mano. O que não ia fazer? Mano, agora tem que esperar. Porque não tem arma suficiente, pessoa suficiente pra resgatar ele. E um dos maiores problemas de estar dentro desse container é a falta de oxigênio. Eu me deparei que meu oxigênio o tempo todo estava acabando. E isso estava me sufocando, pois eu tenho muita claustrofobia. E eles pegaram o meu ponto mais fraco. Não, galera. Já passou no tempo. Mas ele saiu daí? Eu tô cada vez, ó. Sonho mais, ele tá muito bem. Eu não abri aqui, certeza. Tão discutindo lá fora faz tempo. Não deu certo, mano. Eles trancaram pro lado de fora de cadeado. Sorte que eles deixou... Sorte que eles deixou ali um cantinho pra mim respirar, tá ligado? Que é onde tá vindo o oxigênio pra mim, pelo menos. Porque aqui dentro tá muito abafado, mano. Eu não sei como vai ser. Eu acho que o Bruno vai me trancar aqui a noite inteira. Até o desistir. Tão tirando as correntes. Tão tirando as correntes. O que aconteceu? Eu morrei. O Renato, fez isso? Aham. Ó, ó, Rê. Ó quem tá aqui também. Renato. Leo. Renato. Leo. Viado. Eles me prenderam aqui, viado. Na verdade, você se prendeu aí dentro. Ô, Leo, me prenderam aqui, viado. Você se prendeu aí dentro. Aí chegou, ele correu pra dentro, mano. Ô, Leo, desumana isso aqui, viado. Eu tô até agora de boa. Não usei arma, não usei nada, mas isso aí é mancada, mano. Ele saiu ali, ele bateu em todo mundo, mano. Em noctólogo. Vai deixar o preço a noite inteira? Ó, vai ficar muito. Tá calor? Tá, mano. Aqui tá, pessoal. Hã? Vem, rapaziada. Bora todo mundo pra Ronda aí, que ele pode ter chamado os polícios pra vir, tá? Caralho, mano. Olha lá, galera, eu não consigo ver só pra essa fresta, mano. O Leo, até o Leo com eles, mano. Que pena. O Leo, meu amigo, tardou. Olha lá, essa mulher aí, ó. Eu quase desmaiei, essa mulher aí, mano. Essa mulher me atacou, me mordeu, mano. Olha lá, ó. Ai, viado. Ó, estão soltando fumaça em mim, mano. O que foi? Ai, velho. Tem medo mesmo. Vai, vai. Vem pra você ver. Ô, Renato. Nossa, mano do céu. Eu não sei o que eu vou fazer pra salvar o Renato. Pena, hein, Leo? Hã? Pena, hein? Não, Thiago, te ajudei, viado. O Thiago tá até te trancando. Isso é mesmo, Thiago. Isso que eu sou o chefe de segurança. Caralho. Volta o que? Volta o que, Thiago? Viu o que o Thiago fez? Não vi. Mano, do céu. Eu não sei o que eu vou fazer pra salvar o Renato. Pena, hein, Leo? Hã? Pena, hein? Pena, hein? Louco, Thiago, você vai ser bem viado. O Thiago vai estar te trancando. Isso é mesmo, Thiago? Isso que eu sou o chefe de segurança. Caralho. Não vai ter jeito. Fodeu, gente. Eu vou ter que passar aqui a noite inteira, né? E cada vez que eu tô, tô soando mais. Eles não vão me soltar. Já me veio, Jay? Fude. Veio, mano. Trouxe pizza. Na verdade. Tá lá em cima, mano. Sobem na cara aí. Eu tava a meio metro de ligar o carro e sair. Mas eu tô errado. E o carro não vai quebrar essas portas. Se eu acelerar e tentar quebrar a porta, é perigoso. Eu tava... Eu pensei em várias coisas, tá ligado? Mas é perigoso. Quando eu bater na porta, a porta é emperrada. A porta é emperrada. E o carro ainda atrapalha. É, realmente não dá pra confiar com ninguém, né? Nem Thiago, nem Leo. Nem boto. Vai ficar fazendo aquele gás de... De escapamento e eu me intoxicar e acaba até morrendo por causa disso. Mas tem que esperar um milagre. É o jeito. Caralho, mano. Começou a tocar o alarme. Tá tocando o alarme. E aí E aí E aí É E aí Tchau